Música Como estão? Estou chegando a pouco da minha caminhada, da minha musculação e eu resolvi, ainda hoje, gravar um vídeo que muitas pessoas estão pedindo. Eu quero falar sobre sete atitudes, sete passos para você livrar-se das dores abdominais, das dores na barriga. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino do reto do ânus e criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, um dos maiores canais médicos do Brasil, um dos maiores canais de coloproctologia do mundo, já alcançamos todos os continentes. E primeiro eu quero te fazer um convite. É um prazer ter você conosco inscrito no canal. Tem muitas pessoas que gostam, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. Clicam de desinscrever-se e é totalmente gratuito o canal. Você vai clicar no sininho e você vai ser avisado das publicações novas e inéditas tipo essa. E outro pedido. Se você puder fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir, dê um like, dê um joinha, é extremamente importante para o fortalecimento do nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Não esquece que o nosso canal Planeta Intestino traz apenas informações embasadas na ciência. Ou seja, com comprovação científica que você pode seguir, dê olhos fechados e compartilhar com as pessoas que você mais gosta, com a sua família, com amigos. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou obrigado, como especialista, fazer um adendo. Eu vou fazer um vídeo diferente, eu diria que até um vídeo alternativo. Porque você sabe que aqui no nosso canal tem vários vídeos que eu já falei sobre dor na barriga, dores abdominais, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo. Eu quero começar falando algo. Então, neste vídeo, eu não vou falar em exames. Eu vou falar apenas em atitudes que você deve já começar a tomar antes de fazer exames e antes de procurar o seu médico. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar o seu especialista, o seu coloprotologista, o seu gastro, o seu clínico, ou que você não tem que fazer o exame. Tem que fazer. Para poder você agir, atacar o inimigo, você tem que saber qual é o seu problema. Eu já contei para vocês isso, mas vou repetir novamente. Uma vez, um conhecido médico desse país me convidou para palestrar num curso dele e me disse assim para mim, Doutor Lemos, por favor, só faça um pedido. Não me fale em exames, nem em necessidades de ir ao hospital quando o senhor palestrar. Eu disse para ele, eu vou fazer de conta que o senhor não me falou isso. Eu lhe agradeço muito o convite, mas não vou participar. Eu não estou aqui de brincadeira. Nós temos quase 6 milhões de inscritos, logo vamos ultrapassar os 6 milhões. E eu tenho uma obrigação pública, social com as pessoas do mundo todo que me assistem. Pessoas que vêm de todas as partes desse mundo consultar comigo ou fazer em telemedicina conosco. Eu sempre peço exames. Está com azia, está com refluxo, tem que fazer uma endoscopia. Está com dor abdominal, tem que fazer uma tomografia, tem que fazer uma colonoscopia, eventualmente uma ressonância abdominal. Tem que fazer exames de sangue para ver como é que as enzimas digestivas do fígado, do pâncreas, intolerância à glúten, intolerância lactose. Isso é óbvio. Então você nunca vai melhorar. Daqui a pouco está com uma pedrinha na vesícula, uma coisa relativamente rápida e fácil de resolver com uma cirurgia laparoscópica. Você vai ficar tratando achando que é uma coisa e é outra. Então exames é importante. E num médico de preferência especialista é muito importante. Só que nesse vídeo eu quero citar de início 7 passos, 7 atitudes que você já deve tomar logo, você que tem dor abdominal. Anota aí. Tenta fazer um vídeo muito prático e simples. 1. Tire da sua dieta tudo o que tiver lactose. Doutor Fernando Lemos, eu não tomo leite. Adoro me dizer isso. E eu digo, e queijo? E sorvete? E creme de leite? E leite condensado? E chocolate? E pizza, que tem bastante queijo? E isto? E aquilo? Todos os derivados de leite têm muita lactose. E muitas vezes alguns alimentos processados têm mais lactose do que o leite in natura. E vocês sabem que a partir dos 38 anos, a enzima lactase, que faz a digestão da lactose, começa a ter uma diminuição. Existem países, tipo eu cito a Índia para vocês, que tem um grau altíssimo de quase 70% da população com intolerância à lactose. E cada vez mais está sendo descoberto porque nós estamos pedindo exames. Não que não tinha, a gente sempre teve. É que era subdiagnosticado. E nós sabemos que a lactose tem um efeito inflamatório. Eu tenho muitos pacientes meus que disseram, Doutor, eu segui a sua orientação. Eu retirei queijo, eu retirei iogurte com lactose, eu retirei leite condensado, sorvete. Como eu melhorei da minha dor, dos meus estufamentos? Ok. Então o passo 1 é esse. Segundo pedido. Retire da sua dieta, ou pelo menos diminua ao máximo, embutidos, frituras e lanches. Embutidos tipo o quê? Salame, salsicha, linguiça, bacon defumado, peito de peru, cuidado comer hambúrguer, cheeseburger, cachorro quente. Eu tenho observado, um paciente consultou comigo ontem, e disse que come 4 vezes por semana a lanche. Lanche incluindo hambúrguer, cheeseburger, cachorro quente demais, pizza. Pessoal, eu não sou radical, quem me segue sabe que eu não tenho orientação dietética radical nenhuma. Eu acho que o equilíbrio é a melhor coisa. Vai comer um lanche uma vez no mês, duas vezes no mês. Diminua isso aí, diminua frituras. Isso vai melhorar muito a tua digestão. Vai evitar que você tenha sintomas de espépticos, sintomas de refluxo, sintomas de empachamento, sensação de plenitude pós-prandial, que parece que come bastante, mas parece que comeu um pouquinho, mas parece que comeu um boi, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul. Então, cuida disso. Terceiro pedido. Evite e retire grãos da sua dieta, que não se desintegram. Pipoca, milho verde, amendoim, canjica, sementes duras de frutas, tipo semente da uva, do mamão, semente da laranja, da maçã. Pode consumir a fruta, mas retire a semente. Muitas pessoas têm muitos gases e essas sementes, elas fermentam demais na nossa microbiota intestinal e isso aí causa dores abdominais. Principalmente pessoas também que têm divertículas, também eu não recomendo. Por mais que você vá ver recomendações de médicos, ah, isso é bobagem, pode comer grãos de sementes quem tem divertículas. Eu sempre digo assim, quando algum médico me diz isso, eu digo, diga para os teus pacientes consumir, para os meus pacientes e familiares, eu não mando consumir grãos de sementes quem tem divertículos. Quarta coisa, reponha probióticos. Pessoal, eu sei que aqui vai ficar uma coisa, uma lacuna. Eu não tenho como ficar aqui dizendo qual probiótico é o certo, porque tem muitos tipos de probióticos e tem probióticos para quem tem dor abdominal, para quem tem ansiedade, para quem está com a imunidade baixa, para quem tem alguma dislipidemia que está com colesterol triglicêndio elevado, para quem é constipado, para quem tem diarreia. Então, não tem como eu citar aqui qual você vai comprar para usar. O bom é você ir no médico, no especialista, para poder ouvir. Eu vou citar aqui alguns nomes comerciais, alguns probióticos de ótima qualidade, mas você não tem como comprar sem constar o médico. Eu vou citar porque eu não tenho vínculo com laboratório nenhum. Não tenho nada que está me pagando para citar esse nome. Eu vou citar apenas alguns que são bons aqui. Por exemplo, 20B, Multibi, Bio 5, Probiatope, Bifilac, Pro HN. Dentro dos Bifilac tem Bifilac SI, que é para quem tem síndrome do intestino irritável. Bifilac Gflora, para aquelas pessoas que têm um pouco de diarreia. Então, tem uma infinidade de probióticos que eu poderia citar aqui. Mas reponha probiótica. Você sabe que a nossa microbiota intestinal tem a tendência para fazer com que as bactérias boas diminuam e as ruins cresçam. Isso se chama desbiose. Isso tem a ver com os teus hábitos de vida. Estresse, preocupação, te alimenta mal, não lava muito bem as mãos, não usa remédio para vermes. E tudo isso altera a tua microbiota intestinal. E microbiota intestinal alterada, com certeza, causa desconforto abdominal. Esses dias teve um colega que disse não adianta repor probióticos, tem que mudar os hábitos de vida. É verdade. Mude os hábitos de vida, mas reponha também probióticos. Tem muitos estudos comprovando, sim, que o probiótico é um coadjuvante, se bem indicado, com a quantidade de cepas corretas, vão beneficiar, sim, a sua microbiota e com isso desconfortos abdominais. Lembrando que existem muitos outros probióticos bons, tipo o ProBID, que eu não citei, ProBiAnse, que eu não citei, que tem relação bastante com a parte do sistema nervoso, pessoas que vão ansiosas. Mas isso aí vai ter que ir no médico. Quinto, passo para você seguir. Caminhada meia hora todos os dias. Eu há pouco fiz a minha musculação, fiz a minha caminhada, gosto muito de caminhar na rua, só caminho em esteira quando não posso. Inclusive, eu não estou com o meu avental, não estou de camisa, não estou de gravata, estou bem à vontade aqui nesse vídeo. Dificilmente vocês vão me ver assim. Eu fiz questão de estar assim, pós uma atividade física. Atividade física é maravilhoso. Tem que ter 210 minutos de caminhada por semana, meia hora por dia, fecha 210 minutos, bem certinho. Isso aí faz movimentar gases, faz relaxamento da musculatura intestinal, age muito nas... Nós chamamos os plexos de Messner e Auerbach. Isso aí ajuda a relaxar a musculatura. Para quem tem síndrome intestinal é bom, para quem tem gases é bom, para quem tem acidez é bom, para quem tem uma disinesia biliar, que é a vesícula esvazia lentamente a bile para ir em direção ao do adeno. Também interessante. Sexto pedido, que eu já divulguei esse vídeo, que caiu no mundo todo esse vídeo, as pessoas têm se beneficiado muito, aprendam a tomar os 600 ml de água de manhã de jejum. Isso aí é maravilhoso. Isso faz o teu intestino estimular, isso vai lavar o teu estômago da produção do ácido clorídrico e dos sais biliares que podem refluir para o estômago durante o turno da noite. É bom para a tua cognição, é bom para a tua microbiota intestinal. Então, aprenda a tomar 600 ml de água de manhã em jejum e espera meia hora para poder tomar o café da manhã e comer alguma coisa. E o sétimo passo, alimente a sua espiritualidade. Ansiedade, agitação, perturbação, medos. Aqui, desembocam na nossa parte digestiva, na nossa parte abdominal. Isso aí é cientificamente comprovado. Te envolva com a tua espiritualidade. Procure Deus, procure uma boa igreja para você frequentar. Não vai atrás de pessoas que vão te falar que isso é bobagem, isso é bobagem para elas. Mas no momento elas vão precisar. Eu sempre digo assim, até para pacientes e para amigos, nunca nenhuma pessoa vai chegar para você e você vai dizer assim, toma, aqui está a tua felicidade. Quem tem que atrasar a felicidade é você. E uma das grandes coisas para você poder ser feliz é você reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. e isso aí vai ajudar a baixar a tua adrenalina, isso vai ajudar a inibir o reflexo do nervo vago que vem em direção à parte abdominal. E sem contar, vai fazer você ser uma pessoa muito mais plena, muito mais feliz. Você vai encontrar aquilo que você está tanto buscando para preencher o vazio interior. E esse sim, é o sétimo passo que eu digo para melhorar as dores abdominais. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer duas coisas. Primeiro, se prepare, se prepare, que agora, na virada do ano, para 2024, nós estamos preparando uma coisa muito especial. É algo grandioso, que muitas pessoas estão pedindo há muito tempo. Logo, fique atento nas nossas redes, Planeta Intestino, Dr. Fernando Lemos, que você vai gostar e vai querer participar. E a outra coisa, é que você não pode deixar de nos seguir. no Instagram. O nosso conteúdo no Instagram é diferente do que é do que no YouTube. E tem pessoas que estão se beneficiando muito com o nosso conteúdo do Instagram. Aqui são aulas. Lá são coisas pinceladas rápidas de cirurgias minhas, de dicas de vida, dicas em relação a medicamentos, a pacientes. É muito interessante. É dr.fernando, underline, aquele tracinho junto à linha, Lemos. dr.fernando, underline Lemos. Tem o selinho azul do lado, porque nós temos, infelizmente, muitas páginas falsas, fake, nos copiando. Eu digo, ninguém copia o que é ruim, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas acabam seguindo páginas fake. A nossa tem que ter o selinho azul para mostrar que é oficial. Eu desejo que todos fiquem com Deus, abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.